Segunda parte da versão a Leo Claudio. Pô, tá errando tudo, mano. Segunda parte da versão a Leo Claudio. Peraí, já tá bagunçando, né, velho? É, eu vou cantar. Na hora certa eu vou te dar um toque aqui e você faz, meu irmão. Bola de novo. Fábio, que é? 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 Fábio, Fábio. E aí? É aileri? É, eu me enamoré de essa bailar, né? Que linda. que vinda eee eu me cantei quando la aproveitei e o buruto? Agora é eu eee eee eu te namoré que linda que linda eee eee vamo veee meu Deus do céu essa é a segunda parte da banda essa aqui essa música aqui está estourada entendeu eu vou fazer uma tantas tatuagens aqui vou furar a orelha pega Pega! Já viu? Desenhei um peito em mim mesmo, em cima do meu peito. Pam! Vai! Nosso dançarino aí, Michel. Uma salva de palmas pro amigo aí. Nosso bailarino aí, Denis. Na casa também. Nosso bailarino Michel aí, na casa. Yeah! Eu me enganche, quando a brumé. Marigona! Marigona! Yeah! Isso é em vivo e em crédito, desde o restaurante. No, do restaurante, não. Desde o camerino dos loucos. Yeah! Eu me enganche. Oh! 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 O outro também. Pô! Só faltou o Vesty Cláudio aqui agora, não foi velho? É. Tá faltando o Cláudio. Cláudio tá no banheiro, acendo alguma coisa aí, tá? Ah não. O Cláudio tá conversando com a mãe dele. Tá falando com a mãe dele. Tá acendo uma carreira aí. Chegou agora que o Veste Cláudio aqui? Chegou, chegou. Mas ele tá aqui do Aleu Cláudio aqui. Aleu Cláudio aqui. Essa música aí você vai cantar. Aleu Cláudio. Veja na música lançamento que a gente vai tocar agora aqui. Pungo R6. A sério que tu tá assistindo? Veste, é rápido. É a bailarina. Pega lá, vai. E quem é o vocal? Você, pô. A presença do nosso bailarina aí. Bora. Denis, na casa. Eu me enamore dessa bailarina. Que linda, que fina. É esse nosso bailarina aqui. Eu me enganchei quando la provei. Para a luz, alegria. De novo. Me veja o vocal. Eu me enamorei dessa bailarina. Que linda, que fina. O Furuto. Eu me enganchei quando la provei. Sabia, Mangô. Pede pra parar. Abraça a nossa raça. Ai, cunho. Aos nossos fãs que estão assistindo o nosso vídeo. E que estão ajudando e colaborando a compartilhar com isso. Muito obrigado. Abraça o Tony Vargas. Um abraço pra todo. Douglas de Tsunami. O camarão mais caro aqui do Havana. Jean. Jean, o homem que está animado. E aí o senhor só quer cortar o cabelo. E por favor, paguem propina por este vídeo. Que é uma causa justa. É para poder nos rir de viajar. Para o nosso país. E o pivete aqui está fuleirando. O pivete aqui, meu parceiro, irmão. Pivete o Anderson aí na parada aí. Jadson, docinho. Tá ligado? Rafael. Danilo lá na preguiça. E essa galera da nossa raça. Tiago, Bimbo, Eric, Ricardinho. E os outros bichos aí que agora não vem na cabeça. Coro de Coringa. Coro de Coringa e Dunga. Isso aí. Massa. Só os irmãos. Safada que não atravessa não. Pivete Jai ali do Solá ali, parceiro. Pingela de Azol. Pivete lá do Rio de Janeiro. O Tiago Macaco. Pá. O Nadinho. Prateado. Pivete aqui, ó. Tiago. Tiago do... Tiago... Tiago... Vete aqui, irmão, aí, ó. Tiago daqui. Pega aí, aqui. Você, ó. Fred Pit, Tiago lá de Salvador. Fred Pit, pá. Que estava aqui e outros bichos aí. Vamos terminando aí porque só falta 10 minutos ali para botar no... Vete aí. Tem algum negocinho aí sobre o Djavan? Alguém aí gosta de Djavan? Opitem aí para a próxima canção que vocês querem ouvir. Opitem, opitem, opitem. Opinitem. A verdade é essa. Estamos pensando aí fazer... No furuto. É, um negócio assim. E aí, estamos dependendo da colaboração de vocês aí. Se vocês quiserem que eles cantem, nós cantamos. Agora vai passar o príncipe. O príncipe. O príncipe de La Habana, vieja. Alô. Mire, o de ouro. Aproveitar e mandar um beijinho aí para minha mãe aí, para minhas duas mães. Cláudia e Lúcia. Bueno, muchachos. Minha irmã e Lili. Vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Seria, vim. Abraço, minha mãe. Rapaz, velho. Passou uma parada aqui pela minha cabeça agora. Só não vai falar a putaria. Clício. Achei, nitra. Você é maluco. Você é maluco. Como é que vai ser você do que vai te clicar? O menino que faz o mal. Ai, quer... Bota a calça. Quer sair? Bota a calça. Quer pã? Ô, rapaz. Rapaz. Você é desbocado do meu, velho. Você é desbocado do meu, velho. Você é desbocado, rapaz. Nossa, alegria. Rapaz, comigo é no popular, velho. Se quis, se não quis, cuscuz. É por isso o olho de sair, parceiro. Se quis, que não quis, cuscuz. E é isso aí mesmo. Tamo junto. E misturado. Menos acorrentado, senão não anda nenhum nem vocês. E vocês optem aí qual é a próxima canção que vocês querem ouvir. Só é dizer aí que nós tocamos aqui. Aqui nós tocamos tudo. Salsa, carro de som, celular. O que você quiser aqui. O Pivete... É doido. O Pivete tá parecendo com o Felipe Scanduras. Que desgrama é essa aí, rapaz? Tá mesmo, velho. Quem é esse monstro? O Fivete canta muito. Toca muito. E ele largou hoje no show. Toma cheia aí pro parceiro macumbeiro. Pá! Pivete! Chacho! Rael! Pô, o Rael lá em... Pivete, eu tô sabendo que o senhor tá demais na França! O Pivete chora e que tá lá no Brasil se recuperando. O Pivete cabelo. Já tá bem, vou desembotar aqui agora que eu tô ligado. Carranca, rapaz aí. Desil? O Ogro. Um abraço pro Pivete Sidney aí que tá na França. Ô, Pivete Sidney aí! Sidney Magrilles. Aí pra aquela mulher também que ela é de larga ticha. Quem é? É, aqui. Ele sabe que é, ele sabe que é. Ele sabe. Ele sabe, sabe. Olha, meu amigo, várias queixas fora as denúncias. Olha, várias queixas de vocês. E até mais aí, aquilo mesmo. Vamos lançar depois um de diamante pra vocês aí. Olha, pra aí, rapaz. Larga a beijo, todo mundo. Não, velho, vai acabar lá. Coraçãozinho, coraçãozinho. Vamos tarde. E faz um coraçãozinho. E faz um coração. E faz um coração pra mim. E faz assim comigo, não. E faz um... Valeu. Eu sou de lá de... Como é nome? Aquela música que vai te esquecer. Agora sorriso com gato aqui, pô. Sorriso com gato. Eu sou de Avatar. Beijo pra Dona Maria aí, tá lá no Casane. Yeah. Júnior, beijo pra Júnior. Um, dois, três. Júnior. Júnior. Beijo. Beijo. Um beijo aí pra Fernanda aí, parceria. Massa, beijo pra Mário também. Maria e Tiene. Tiago. Mário, você é dez. Você é dez e não é nove. Os caras é parceiro aí também. Academia Raízes também. Fazendo acordos aí, machazão aí, saudade. Eu sou de Avatar aí. Você é presente aí, parceiro. Um axé aí pra Capoeira Novo Mundo, Grupo Raízes, Grupo Carcará. Massa, um axé pra CCR, peste contra-mestre. Ou grupo de borracha. Aí eu não queria fazer isso, tava ficando seu nome mesmo. É, o beijo, entendeu? Um grande axé pra galera da Topazzo também, que só tem um brother. Larga alguma coisa aí no Alemibes. Mine aí, axé. O rapaz. Ninguém entendeu. Larga alguma coisa no espanhol, sei lá, você que vai. Não, olha aqui é russo. Já abri, já. Eu já falei em espanhol, em espanhol aqui. Chito, vai. O rapaz.